Avento Os sinais perdidos Espero em vão Tempos antigos Por uma canção Ainda procuro Por quem não esqueci Por quem já não volta Por quem eu pedi Procuro à noite Um sinal de ti Eu espero à noite Por quem não esqueci Eu peço à noite Um sinal de ti Eu peço à noite Eu peço à noite Eu peço à noite Um sinal de ti Por quem não esqueci Eu peço à noite 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 Temos o Rock in Rio, mas temos o Rock in Aveira. Com o sorriso paravas o tempo, contou porque não aguento. Sem ti tudo vivo cinzento, pois vim ter-te com todos os peitos. Porque não te tiro no peito, porque sem ti não consigo. Volta para me dar sentido. Não, 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 não. Não, 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 não. A CIDADE NO BRASIL